Música Trazendo a bandeira do samba no peito, a história e o peso da tradição Música Trazendo a bandeira do samba no peito, a história e o peso da tradição Música 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 No alto do céu a lua já se esconde, desde o sol no horizonte Desde o dia variar, as minhas salas se aprontam Se apunham instrumentos, desistam plantamentos Ninguém quer só desviou lá, que já traz o valor, que já com o amor de Deus Hoje traz o valor, que já com o amor de Deus Música 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 Música